A Paraíba está de luto e chora a morte do senador e ex-governador José Targino Maranhão. Um dos grandes nomes da política no Estado, aos 87 anos, o parlamentar conhecido pela longevidade e disposição política faleceu em decorrência das complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro do ano passado, quando passou mal, após votar no segundo turno das eleições municipais, e foi encaminhado para um hospital de João Pessoa. Em dezembro, foi transferido para a capital paulista. Foram 71 dias de luta pela vida. Ao longo da internação, ele teve diversas mudanças no quadro clínico. Chegou a ser entubado e extubado várias vezes, mas sempre na UTI. Nos últimos dias, o senador havia piorado e ontem, por volta das nove da noite, a equipe médica do hospital Vila Nova Estar, de São Paulo, confirmou a morte do senador. Muitos políticos emitiram nota de pesar e lamentaram a morte do senador e ex-governador da Paraíba. O corpo do congressista será enterrado em Araruna, cidade natal dele. Deixa três filhos, dois netos e a esposa, a desembargadora Maria de Fátima Bezerra. De Campina Grande, Paraíba, Roberta Lucena. Fernando de Noronha registrou a segunda morte por Covid-19. Um morador de 59 anos estava internado em um hospital em Recife e teve o óbito confirmado no último final de semana. Outro salva aéreo precisou ser realizado também na semana passada. Hoje, Noronha possui três moradores internados em hospitais de referência na capital pernambucana. Para conter os casos, o uso obrigatório de máscara continua válido por toda a ilha, além da proibição de som de qualquer natureza em bares e restaurantes e limites de passageiros nos ônibus de linha do arquipélago. Noronha já registrou mais de 460 casos desde o início da pandemia, em março de 2020. Mais informações você vê às nove da noite no Jornal da Cultura. De Fernando de Noronha, Carol Vira. Legenda Adriana Zanotto